Olá, eu sou Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE, e sejam bem-vindos a mais um Infra em um Minuto. No fim de setembro, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria número 50 de 2022, permitindo a atuação de todos os consumidores de alta tensão no ambiente de contratação livre, ou seja, o mercado livre de energia brasileiro. Esse foi o primeiro passo na direção de mudança das regras nessa modalidade de negociação de energia aqui no Brasil. A portaria em questão recebeu um total de 60 participações em sua consulta pública, onde nenhuma foi contrária à implementação dessa proposta. Antes da portaria, a negociação direta só era uma possibilidade para agentes com consumo igual ou superior a 500 kW. Esse volume era o mínimo previsto na Lei nº 9427, de 1996, última modificação da pauta no lado dos consumidores. Poucos dias após a portaria 50, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 690, colocando em consulta pública uma minuta que inclui os consumidores de baixa tensão no ambiente de contratação livre. Ou seja, todas as categorias de consumidores, desde centros industriais a kitnet, poderiam negociar livremente a contratação de seus volumes de energia. Enquanto isso, tramita na Câmara de Deputados o PL 414, de 2021, chamado de PLS 232, de 2016, no Senado. O PL também propõe a abertura total do mercado de energia. A portaria 50, de 22, foi mais um avanço na abertura do mercado livre. O processo é moroso, mas esses progressos reavivam a importância da pauta e a complexidade dessa discussão. Muito obrigado e até o nosso próximo minuto. Inscreveu-se no canal do Poder 360? E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações.